Nos últimos dias, quem é cliente da operadora de telefonia móvel vivo, está tendo dificuldade em se comunicar. Devido a falta de sinal constante, várias reclamações surgiram. Para o PROCON, o consumidor tem que oficializar as reclamações junto ao órgão. A gente vê isso muito em rede social, no Facebook, alguma coisa, até algum conhecido que encontra na rua e comenta sobre a dificuldade em fazer ligações. Quer dizer, não é nem dificuldade, não consegue mesmo, não tem nem os dados móveis para poder usar a internet e nem fazer a ligação normal. Mas assim, o consumidor tem o péssimo costume de falar para o vizinho, de falar com amigos e não ir no local certo para registrar a reclamação. Então aquele consumidor que trabalha, que tem dificuldade com o horário, que não pode sair, ele pode fazer a reclamação no consumidor.gov.br, que é uma plataforma do governo federal, e é tipo o PROCON, ele é para registrar a reclamação e resolver, o prazo é o mesmo. São 10 dias que a empresa tem para poder dar uma resposta. E tem a mesma eficácia que o PROCON. Sandra Regina confirma que o PROCON recebeu apenas duas denúncias. E após a notificação, a empresa atendeu parte do questionamento do cliente. Aqui no PROCON de Guarantã só tem duas reclamações registradas referente à má prestação do serviço da BIPO. E essas duas reclamações que foram oficializadas aqui no PROCON, existe uma resposta da operadora? A primeira, que já deu o prazo, que foram os 10 dias, como a pessoa tem um plano, a operadora, ela isentou a fatura, ele não vai precisar pagar do mês que ele reclamou. E eu não consegui confirmar com ele se realmente a parte do sinal se resolveu ou não. Mas eu acredito que logo nos próximos dias aí seja resolvido. Obrigado. Obrigado.